E hoje eu trago pra vocês dois sucessos de vendas, calça pantalona no tecido Duna e calça Inspiração Zara, direto do Shopping Canindé Araújo Store, fornecedor de calças de qualidade, já começa apresentando, olha esse tom verde botega, o caimento desta peça, R$ 45,00 com tamanhos, e vamos falar da gramatura desse tecido, que é R$ 170,00, não fica transparente. Aliás, um detalhe super importante pra você observar quando você for comprar os seus looks no tecido Duna, a variedade em cores da Araújo Store, verde, lima, vermelho, branco, preto, cores aí que são tendências. Vou chegar mais de pertinho pra vocês verem a pantalona, botão encapado, tem um friso na parte da frente, bolso, faca e pantalona é prática, é versátil, transita em vários looks. Outra proposta da loja é a calça Inspiração Zara, vou chegar mais de pertinho pra vocês verem o acabamento, essa aqui eu estou mostrando uma modelagem M, uma modelagem boa da Araújo Store, tem esse bolsinho falso por apenas R$ 45,00 com tamanhos. Tecido alfaiataria de qualidade, a loja vende atacado, vende varejo, mostrar pra vocês a parte de trás da pantalona que tem elástico, então se ajusta bem ao corpo, a parte de trás da calça Inspiração Zara. Logista, essa loja vale a sua visita, dois modelos que estão bombando de vender, então já garanta suas peças, tenha lucro, revenda garantida, vem que é sucesso.